Vanderlei Silva, Vó Rosão Calunga E essa aqui vai pra todos os corações apaixonados Bora balançar Simbora, 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 simbora Ai como eu queria ser criança de novo Pra assistir desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola Pra não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe numa mesa de um lar Enquanto a criança brinca o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe numa mesa de um bar Ai como eu queria ser criança de novo Pra assistir desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola Pra não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe numa mesa de um lar Enquanto a criança brinca o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe numa mesa de um bar E o contato para show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai O Brasil Os calungas.com 2024 Pra você Os calungas.com Vai abraçar você E divertir o meu povo brasileiro Os calungas.com As águas passaram e eu dormi com ela Agora tô só Só pensando nela A noite chegava pra mim e ela sorria Agora tô só Agora tô só Nela cama fria Vamos nessa porra buscar Lugas, portugou E o pinceiro diferenciar Ela me deixou Porque eu sou panado Por eu não gostar De fazer cruzar Acusar que é feia Que até Jesus tem medo Por isso eu não vou Te contar o segredo Por isso eu não vou Te contar o segredo Acusar que é feia Que até Jesus tem medo Ei, meu amigo que eu sou Falta meu parceiro Cristiano Se nós não aprender a fazer fusaca Não vamos morrer solteiro, meu parceiro Todas que nós achamos Fusaqueiro, meu irmão Homem de verdade Mulher não dá valor Mas se for putão Tem o seu amor O amor putão Pra mim é um terror E foi o motivo Que ela me deixou E foi o motivo Que ela me deixou O amor putão Pra mim é um terror Alô Alô, moça da porrazeira Busca longas Ponto do salão Levanta a poeira Cristiano Cristiano E foi o motivo Que ela me deixou E foi o motivo Que ela me deixou O amor putão Pra mim é um terror Pra mim é um terror Ponto do salão Eu vou contar, eu vou contar Porque ela me deixou Não tem atenção pra ela, perdi o seu amor Se alguém viu ela por aí, me avise por favor Vou pedir uma outra chance, alívio a minha dor Pensei que não doía tanto, depois que ela me largou Tudo ficou diferente, não tive mais valor Eu não tive mais valor Eu não tive mais valor Resolvi ligar pra ela, me atende por favor Ela me põe no silêncio, depois me bloqueou Não tem mais olhos pra você, tô curtindo um novo amor Parece que me deu um tiro, na hora me derrubou O mundo escureceu, na hora tudo acabou Na hora tudo acabou Na hora tudo acabou Na hora tudo acabou Cristiano Produções e Eteros E os calunas.com manda um abraço especial para todos nossos contratantes e seguidores Nesse Brasil afora Quando eu vi ela com o rosto Parece que foi o fim do mundo Meu corpo tremeu na base Dei um suspiro profundo Eu fui na terra da lua Dentro daquele segundo Dentro daquele segundo Dentro daquele segundo Dentro daquele segundo Ei moçada, apaixonada nesse Brasil Os calunas mandam conjuntamente por vocês Obrigado na cara, meu amigo Deus É isso aí, meu parceiro Cristiano Que foi uma lozão especial para todas as moçadas no Instagram E vamos dançar com os calunas, quanto vão No 062-99-59-31-01 Ou no 61-99-36-98-6 E vamos dançar com os calunas, quanto vão Cristiano Produções e Eteros Banderlei Silva Banderlei Silva Forrozão Calunga Essa é mais uma da nossa autoria Banderlei Silva Forrozão Calunga E valorzão especial para todos os DJs do Brasil Toca que é sucesso Cantando a nossa autoria Música Canta somebodyina Canta somebodyina Portando meu benzinho Canta somebodyina Canta woman Canta somebodyina Portando meu benzinho Música Ela foi embora, me deixou sozinho O que vou fazer sem os seus carinhos? Ela foi embora, me deixou sozinho O que vou fazer sem os seus carinhos? Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, na porta do meu benzinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, na porta do meu benzinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, na porta do meu benzinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, na porta do meu benzinho Ela foi embora, me deixou sozinho O que vou fazer sem os seus carinhos? Ela foi embora, me deixou sozinho O que vou fazer sem os seus carinhos? Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, na porta do meu benzinho Canta Sabiá, canta Sabiá, canta Sabiá, na porta do meu benzinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, canta bonitinho Tô sempre chorando Sozinho no quarto Tô sempre chorando Forrozão do Oeste Alô, moçada! Forrozão do Oeste chegando com sucesso apaixonado pra vocês Segura o coração! Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando O tempo passa, não dá pra esquecer Tudo que eu faço só me faz lembrar você Tudo que eu faço só me faz lembrar você Saudade vai, saudade vem Diz que homem não chora, chorei por você meu bem Diz que homem não chora, chorei por você meu bem Diz que homem não chora, chorei por você meu bem Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Escreve seu nome num pedaço de papel Obrigado pelo convite, Forrozão do Oeste Aquele abraço Valeu meus parceiros, tamo junto e misturado Vanderlei Silva, Forrozão Calunga Oh coração apaixonado, essa é pra ouvir e amar Mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva, Forrozão Calunga Ao vivo pra você Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Disse que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Disse que homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Vem amor, me tira da solidão Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Disse que homem não chora, disse que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Disse que homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão E o contato para show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai Só existe uma pessoa nesse mundo que vale a pena derramar o nosso plano Qual o gosto, o contato é sempre a nossa querida Papai não me ensinou Aprende a chorar com mulher Filho, faz assim como eu Dá sempre o que elas querem Amor sempre é passagem Você vai entender como é Sempre você se ama primeiro Pra não se virar julê Sempre você se ama primeiro Pra não se virar julê Os calumas.com Vai abraçar você e divertir O meu povo brasileiro Filho, eu vou te pedir Se ouvir decepção Entregas na mão do Senhor Desabra pra seu coração Se o tempo se exotar Você perde a sua paixão O que não presta você guarda no lixo Espera um pouco você ter a razão O que não presta você guarda no lixo Espera um pouco você ter a razão Sempre a gente tem que colocar A cada voz inteira Nunca pode se precipitar No tempo de Deus Nas suas mãos Tudo chegará Filho, hoje eu vivo calar Não posso te defender No passado você ouviu minha voz Hoje você vai obedecer Papai, eu não vou te esquecer Eu sempre sigo a regra do jogo Eu entro na chuva e não morre Não queimo quando eu entro no fogo Eu entro na chuva e não morre Não queimo quando eu entro no fogo Cristiano Produções Cristiano Produções e Efeitos Papai, eu não vou te esquecer Eu sempre sigo a regra do jogo Eu entro na chuva e não morre Não queimo quando eu entro no fogo Eu entro no fogo Eu entro na chuva e não morre Não queimo quando eu entro no fogo Por toda sinceridade Uma coisa não podemos perder A fé de Deus Eu entro no seu comando Que tudo acontecerá no tempo de Deus Assim como os calungas Quando tu conchega né Cada um de vocês Dê aquele abraço especial E cada um de vocês É no 0629 9959 2101 Ou no 619 9936 986 Aos Aos Música Vanderlei Silva Porrozão Calunga Eu sou cigano Eu sou cigano Meu pensamento Tá longe daqui Eu sou cigano Eu sou cigano Vou procurar uma cigana por aí Cigana não tem pensamento Cigana não tem juiz Cigana é seu desose Cigana é seu feliz Cigano não anda, ele faz recorrer Eu nunca vi um cigano fazer negócio pra perder Eu sou cigana, eu sou cigana Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigana, eu sou cigana Vou procurar uma cigana por aí Alô, meus amigos ciganos de todo o Brasil Um abraço de Vanderlei Silva, Fodão Caluga Eu sou cigana, eu sou cigana Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigana, eu sou cigana Vou procurar uma cigana por aí Cigana não tem pensamento Cigana não tem juiz Cigana é seu desose Cigana é seu feliz Cigano não anda, ele faz recorrer Eu nunca vi um cigano fazer negócio pra perder Eu sou cigana, eu sou cigana Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigana, eu sou cigana Vou procurar uma cigana por aí E o contato para o show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai O meu povo de todo o Brasil é mais de um CD bônus Vanderlei Silva, Fodão Caluga Ao vivo pra vocês Pode tocar que é sucesso Sim, amor Menina bonita, olha pra mim Menina bonita, olha pra mim Não seja tão ingrata, não me faz sofrer assim Oh meu amor, tenha dó de mim Oh meu amor, tenha dó de mim Tu é bonitinha, dá feição e moça Tu é bonitinha, dá feição e moça Seus olhos e cor da noite, seus lábios cordiosos Pois olha pra mim, não seja tão orgulhosa Pois olha pra mim, não seja tão orgulhosa Esse teu jeitinho é que me faz sofrer Esse teu jeitinho é que me faz sofrer Meu coração balança quando eu não posso te ver Cuidado menina que eu tô louco com você Cuidado menina que eu tô louco com você E o contato para show é 62996567897 Pode ligar que a gente vai Ô meu amigo Nilson, me saco aqui companheiro O que é que foi, meu parceiro? Não tô acostumado de dormir sozinho nessa vida Noite mal dormida, vida dividida, por uma paixão Amor curtirando, coração marcando, pela solidão Estou pela metade, que pena, saudade, sem você aqui Vivo por viver, tentando entender, hoje eu te perdi Cada minuto que passo, longe de você Mas sinto que você soubesse, e vou te esquecer Que a mãe chega ao fim, que a manga é ruim Eu fico sonhando Por acreditar, que um dia vai voltar Estou te esperando Oh Brasil, os carudas, quanto por dois mil e vinte e quatro pra você Estou pela metade, que pena, saudade, sem você aqui Vivo por viver, tentando entender, porque eu te perdi Toda vez tudo que passo, longe de você Mas sinto que você soubesse, não vou te esquecer Jamais chega ao fim, que a manga é ruim Eu fico sonhando Pode acreditar, que um dia vai voltar Estou te esperando Cristiano Produções e Eventos É no 0629-9959-3101 Ou no 619-9936-986 Os carungas, quanto por um vento pra você Alô, moça da porroseira Os carungas, quanto por um salão, levanta a poeira Vamos dançar por um salão, 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 salão Aqui o misério é diferencial Eu, meu amigo de luz, hoje eu não quero nem saber Vou arrumar um tempo pra mim Arrumar um tempo pra mim Arrumar um tempo pra mim, eu tô pra você Hoje eu não fico sozinho Sem amor, sem carinho, eu já não aguento mais Hoje eu tô afim, de arrumar um tempo pra mim Hoje eu não durmo sozinho Nesse mundo sem carinho, eu já não aguento mais Hoje eu tô afim, de arrumar um tempo pra mim Hoje eu não durmo sozinho Hoje eu tô afim, de arrumar um tempo pra mim Hoje eu não durmo sozinho Nesse mundo sem carinho, eu já não aguento mais Melhor do meu benzinho Hoje eu tô afim, de arrumar um tempo pra mim Hoje eu não durmo sozinho Nesse mundo sem carinho, eu já não aguento mais Melhor do meu benzinho Melhor do meu benzinho Melhor do meu benzinho Melhor do meu benzinho Hoje eu busco ela pra mim Cristiano Produções e E-Betros Busca lungas.com e abraça você de pertinho Meu povo Brasil Hoje eu tô afim, de arrumar um tempo pra mim Hoje eu não durmo sozinho Nesse mundo sem carinho, eu já não aguento mais Melhor do meu benzinho Hoje eu tô afim, de arrumar um tempo pra mim Hoje eu não durmo sozinho Hoje eu não durmo sozinho Nesse mundo sem carinho, eu já não aguento mais Melhor do meu benzinho Melhor do meu benzinho Melhor do meu benzinho Melhor do meu benzinho Hoje eu busco ela pra mim E vamos dançar com os carungas.com No 062-99-59-31-01 Ou no 61-99-36-98-6 Neste ano, produções e eventos Como na presença de Deus tudo fica mais florido Lá no céu cai uma linda estrelinha pra me iluminar toda a minha vida Vamos, carungas, bom bom Lá no céu caiu uma linda estrelinha Brilha como um ano pra ser minha rainha Quando ela chegou, pertinho de mim Meu coração tremeu com aquele pitelzinho Eu nunca esperava, parecia o fim De encontrar alguém pra cuidar de mim Estrelinha de ouro Lá no céu surgiu Vem cuidar de mim Me tira desse vazio Estrela de ouro Não me deixa mais sozinho O seu brilho tão ardente Me dá os seus carinhos Estrelinha de ouro Lá no céu surgiu Vem cuidar de mim Me tira desse vazio Estrela de ouro Não me deixa mais sozinho O seu brilho tão ardente Me dá os seus carinhos Cristiano Produções Cristiano Produções e eventos Com o seu brilho tão no fim Quando ela chegou Quando ela chegou Partinho de mim Meu coração tremeu com aquele pitelzinho Eu nunca esperava, parecia o fim De encontrar alguém pra cuidar de mim Pra cuidar de mim Estrelinha de ouro, do que lá do céu surgiu Vem cuidar de mim, me tira desse vazio Estrela de ouro, não me deixa mais sozinho O seu brilho tão ardente, me dá os seus carinhos Estrelinha de ouro, do que lá do céu surgiu Vem cuidar de mim, me tira desse vazio Estrela de ouro, não me deixa mais sozinho O seu brilho tão ardente, me dá os seus carinhos Ei, moçada apaixonada desse Brasil Os carungas.com juntamente com vocês É no 0629 9959 3101 ou 9619 9936 986 Os carungas.com vivo pra vocês Os carungas.com Cristiano Produções e Efetios Vanderlei Silva Forrozão Calunga O meu amigo Nilton Santos Divulgações em Minas, Sul, Goiás Aquele abraço campeão O amor é uma joia rara que a gente não pode perder Se você gosta de alguém, então ama pra valer Se um dia esse alguém for embora, aí que vai entender O dinheiro pode cumprir O dinheiro pode cumprir tudo, mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cumprir tudo, mas o amor tem que nascer Mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva Forrozão Calunga Ao vivo pra vocês O amor é uma joia rara que a gente não pode perder Se você gosta de alguém, então ama pra valer Se um dia esse alguém for embora, aí que vai entender O dinheiro pode cumprir tudo, mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cumprir tudo, mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cumprir tudo, mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cumprir tudo, mas o amor tem que nascer Vanderlei Silva Forrozão Calunga Alô, meus amigos das comitivas de Cavalcadas e Rodeio Um abraço, Vanderlei Silva Forrozão Calunga Cavalcada e Rodeio Pode crer que eu tô no meio A moçada vai chegando O salão já está cheio Cabalcada e Rodeio Pode crer que eu tô no meio A moçada vai chegando O salão já está cheio O meu som é de primeira Todo mundo vai dançar Batinha, botar no chão Deixa a poeira levantar O meu som é de primeira Todo mundo vai dançar Batinha, botar no chão Deixa a poeira levantar Caralcada e Rodeio Caralcada e Rodeio A moçada vai chegando A moçada vai chegando O salão já está cheio Cabalcada e Rodeio Cabalcada e Rodeio Caralcada e Rodeio Pode crer que eu tô no meio A moçada vai chegando O salão já está cheio O meu som é de primeira Todo mundo vai dançar Batinha, botar no chão Deixa a poeira levantar O meu som é de primeira Todo mundo vai dançar Batinha, botar no chão Deixa a poeira levantar E o contato para a chão é 62-996-56-7897 Pode ligar que a gente vai Simbora! Esse é o estúdio de gravações Vanderlei Silva Porrozão Calunga Não é preciso me maltrata Desse jeito Esta paixão não sai Dentro do peito Meu Deus do céu Me ajuda por favor Traga de volta O meu grande amor Eu vou beber Na mesa daquele bar Esta saudade está querendo me matar Eu vou beber Na mesa daquele bar Esta saudade está querendo me matar Oh meu grande amigo Nilton Santos Divulgações Em Minas e Subaiai Um abraço Vanderlei Silva Porrozão Calunga Estamos juntos Vamos juntos Simbora! Não é preciso me maltrata desse jeito Esta paixão não tá aqui dentro do peito Meu Deus do céu me ajuda por favor Traga de volta Traga de volta Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber Na mesa daquele bar Eu vou beber Na mesa daquele bar Esta saudade está querendo me matar E o contato para show é 62996-567-897 Pode ligar que a gente vai Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Vou pra festa do Moquê Vou curtir na Romaria Em Niquelândia, Goiás A senhora da Maria A senhora da Maria Eu curtir na Romaria Eu curtir na Romaria Diretamente do Estadão de Goiás Para todo o Brasil Os Calugas mandam um bom rumo pra vocês O festeiro do Moquê Eu nunca vi coisa igual É gente de todo canto Do sertão e capital O festeiro maior do Brasil O coração de Goiás O coração de Goiás Eu nunca vi coisa igual De passa a passa rumo O festeiro do Moquê Todos na mesma polia Com o coração na mão Pra abraçar a senhora da Amadir Sou o romeiro fiel Da senhora da Amadir Ando com a Santa no peito Dia, noite, noite e dia Todo ano no festeiro A senhora da Amadir A senhora da Amadir Eu curtir na Romaria Cristiano Produções e Eventos E vai uma lousa especial Pra toda essa moçada do Instagram O romeiro do Moquê São todos tradicionais São todos tradicionais Quando chegam no festeiro Tenham a maior alegria Todos beijam o pé da Santa A senhora da Amadir A senhora da Amadir A senhora da Amadir 31 01 1.61 9 9 9 36 98 6 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 15 15 15 16 16